Olá! O ex-deputado Eduardo Cunha teve o pedido de liberdade negado pela sexta turma do STJ. Ele foi preso preventivamente em 2017, acusado de receber propinas para liberação de recursos da Caixa Econômica Federal. A defesa alegou excesso de prazo. Cunha já foi condenado em primeira instância a 24 anos e 10 meses de prisão. E olha só, em 2012, um homem foi flagrado ao tentar entrar no presídio com celulares. Desde então, ele ficou proibido de visitar o filho preso e o caso chegou aqui no STJ. Os ministros destacaram o princípio da dignidade humana e o objetivo da ressocialização e restabeleceram o direito de visita, mas com a possibilidade de nova proibição se houver outro desrespeito às normas. E ainda falando sobre prisão, o prefeito de Aral Moreira, em Mato Grosso do Sul, Alexandrino Garcia, condenado por tráfico internacional de drogas, teve pedido para anular a ação penal negado pela quinta turma, mas a pena foi considerada desproporcional e foi reduzida de sete para quatro anos e oito meses de prisão. Outras notícias você confere no site do STJ e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!